Mais de 80% dos crimes ocorridos em Januária e em municípios vizinhos no norte de Minas tem ligação com o consumo de drogas. Essa foi uma das estatísticas divulgadas na audiência que discutiu o problema na região. Os moradores cobram políticas públicas para combater o tráfico e tratar os usuários. Esta diretora trouxe 25 alunos de uma escola pública para a audiência. A gente leva muita gente de fora, para poder fazer palestras para eles. Ainda falta muito para melhorar. As pessoas que a gente nem imagina usam drogas, a gente fica assustada. Tem até risco de morte própria em casa, o usuário matar. Em Januária e outros cinco municípios da região, a Polícia Militar apreendeu de janeiro a agosto deste ano 220 papelotes de cocaína, quase 700 pedras de crack e 381 buchas de maconha. Essa audiência é para chamar a atenção, para que o governo possa destinar algum recurso para a área de segurança pública como um todo. De acordo com o comandante da Polícia Militar na região, as operações de combate ao tráfico foram intensificadas. A criminalidade violenta, incluindo a questão relacionada ao tráfico de drogas em Januária, tem uma linha descendente desde 2007 para cá. A Polícia Civil, que já apreendeu mais drogas neste ano que no ano passado, também avalia que a criminalidade diminuiu. 25 traficantes foram presos em 2013 em cinco cidades da região. Praticamente, doblamos as prisões do ano 2012 para o ano 2013. Mais operações, mais apreensões e mais prisões. Esta juíza reconheceu os avanços na repressão, falou sobre conversas que teve com menores aliciados por traficantes e cobrou políticas públicas preventivas. Nós temos que começar isso pela criança, né? Na educação, dando educação, dando ocupação a esses meninos com oficinas, para ensinar uma profissão, para que eles façam esporte, para que eles não caiam no tráfico. E a prevenção se dá através das escolas, matérias que têm que se tornar disciplinas, para que as pessoas saibam o prejuízo da droga, tanto para ele quanto para a família. Outro apelo foi por um centro de internação para menores. Em todo o norte de Minas, nós temos apenas sete comunidades terapêuticas aptas a fazer um tratamento de qualidade. Nós encaminhamos um requerimento para a criação de um CAPS-AD, que é um centro de atendimento psicossocial, álcool e drogas, que não tem na cidade. Um projeto, coordenado por uma comunidade cristã, que promove palestras e outras ações de prevenção às drogas, especialmente entre os jovens, foi apresentado. A gente vai na comunidade onde os índices de violência são altos e trabalhamos prevenindo esse jovem, mostrando ao jovem as consequências da droga. Wesley conta que teve, na fé e na família, a força para se livrar das drogas que usou por sete anos. E também por ver o meu sofrimento e o sofrimento de outros. Por isso que hoje dou palestra sobre as drogas, sobre o crime e a sua prevenção. E nessa mesma reunião foram aprovados outros requerimentos. Um deles dirigido à Defensoria Pública do Estado, para que seja instalado um núcleo do órgão na região. Outro pede ao governo o aumento do efetivo da Polícia Civil, nos cargos de escrivão, perito e investigador.